Estamos aqui na casa de Dona Anice Amaral. Nós somos alunos do sexto semestre de pedagogia da UNEB Campus 12 aqui de Guanambi. E estamos fazendo um trabalho proposto pela professora Thelma Regina, de metodologia de ensino sociais. E falar da Fundação Dias Guimarães, evidentemente que o primeiro nome vem o nome de Dona Anice Amaral. E ela está aqui com a gente. Eu gostaria de saber de Dona Anice, gostaria que ela falasse para a gente um pouco do trabalho da Fundação. Olha, Unílio, eu acho, sem vaidade, mas pelo amor que a gente tem a Guanambi, eu acho que a Fundação faz um trabalho belíssimo, apesar de não ser valorizado, mas tenta, com todo o sacrifício, manter, resgatar e manter guardada a história, a memória de Guanambi. Eu acho o trabalho da Fundação digníssimo. E gostaria que... Eu fico até muito feliz que você está aqui, porque é uma maneira de divulgar a Fundação. As pessoas, às vezes, nem conhecem, nem sabem de que se trata. Agora, é preciso saber que tudo que se faz na Fundação faz-se em nome de Guanambi. E a gente ficaria muito feliz se os estudantes, de uma maneira geral, os estudantes da Uneb, principalmente essa turma sua, você sabe que você, para mim, é uma coisa, assim, muito preciosa. Eu lhe quero muito bem. Acho que você é um rapaz de muito valor em Guanambi e que não é reconhecido o seu valor. Bom dia, meu Deus. Estou aqui, Jesus, representando a Fundação Joaquim Dias Guimarães. E estou feliz pelo que já ouvi. Está escrito para falar, mas não vou ler. Eu vou falar o que meu coração está ditando. Até assustei quando eu chamou, pensei que ainda ia demorar um pouquinho. Bom dia, povo de Guanambi. Bom dia, crianças. Bom dia, autoridades. Bom dia, todo o pessoal que está aqui. Olha, meu Deus. Tenho... Tenho muito o que agradecer. Muito o que agradecer. A esse apoio, principalmente, que estamos recebendo com a presença de vocês. O que se falou de Guanambi, o que se fala de Guanambi, o que se escreve sobre Guanambi. Tudo é muito importante. Acompanhei o crescimento dessa querida terra. Vejo com saudade essa praça que não está cheia, mas está bem merecida. E quero dizer que acompanhei aqui o crescimento político de Guanambi, que há muito tempo, era muito enfadonho, dava-se espaço longo para se realizar alguma coisa. Mas tenho orgulho de tudo que foi feito, com grandes dificuldades, por todos que já passaram, dirigindo essa cidade. Não é só a cidade que eu estou cumprimentando. Estou cumprimentando todo o município. Todo o município de Guanambi. As crianças eu tenho na vida. Uma é ser mãe dos meus filhos. A outra, todos os alunos são filhos. E a outra é ter sido professora. Grande honra, receba um pouco do meu calor pela educação. Professores, todos que estão aqui. Sejam felizes. Continuem a ensinar. Parabenizo a todos. Olha que acompanhei a escola. A gente sente que cresceu, evoluiu nos tipos de escola. Sobretudo hoje, com tantas faculdades. Gente, que beleza. Paz. Paz. É isso que a gente precisa. Mas gritar paz. Não, a paz deve ser falada baixinha. Baixinho. Deve estar lá no coração. Lá no coração. Vem de dentro de cada um de nós. Como é que a gente pode querer que haja paz? Se nós mesmos não temos paz. Existe também...